Fui! 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 Eu acho que arte é... resumidamente é comunicação. Eu acho que arte é expressão. Independente do que você tem pra falar. independente do que você quer e como você vai falar. A arte, para mim, ela é como se fosse uma expressão da minha opinião. A arte é tudo aquilo que você quer, expressar um sentimento, uma ideia, alguma coisa do tipo. A arte, para mim, é a maneira como eu consigo me expressar para o mundo de uma forma que eu não consigo de outro jeito, assim, não consigo, com palavras, não consigo, sabe? É um sentimento que você volta ali, o que você está fazendo. A arte é a expressão, sabe? A arte é a gente querer colocar para fora coisas que a gente não sabe e dá bem dentro de uma lógica racional, sabe? E é uma comunicação mais... menos acadêmica, né? Com menos explicação, ela vem mais da vontade do que da obrigação de comunicar. E às vezes passa para uma pessoa de um jeito, passa para uma pessoa de outro, isso é o que é mais interessante. Então, assim, você está botando um sentimento ali e as outras pessoas recebem de outro jeito. É bem... é bem complexo e bem simples. Eu acho que tudo é arte. Tudo depende do modo que você enxerga as coisas. Às vezes o que é arte feminina é arte para você e tudo bem. É, sei lá, eu acho que é uma coisa impressionida e que é o tipo de coisa que faz você perceber que vale a pena estar vivo, assim, só por competência, assim. É o que a pessoa é e o que ela tem para falar. E é uma coisa que surge da vontade de fazer, né? E é isso, assim, eu acho que... Eu preciso já ter muito mais que isso para ser arte. E é isso, assim, eu acho que... E é isso.